Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Oi nós animados aqui de novo Todo dia é dia de agradecer a Deus Mas quando acontece uns feitos como esse é bom demais Aqui nós estamos igual a pinta e merda Se escana e se melando todinho Graças a Deus, graças a Deus foi feito a vontade dele Se fosse na cabeça do povo em meio a tantas críticas No encaixe do conjunto O povo quer que as coisas se obrigue a dar certo Rapaz, o ramo é difícil, não é fácil não Mas com sabedoria e fé Sabendo enxergar as coisas direitinho Trabalhando pra dar certo Só questão de esperar e chegar Uma hora chega o momento Tá aí Podia ser só uma vaga normal, né? Aí Deus disse, não, peraí Deixa eu lhe ajeitar Ganhamos o primeiro lugar Ainda vamos disputar em casa o X1 Olha aí como é bom Tem um pequeno porém, né? Que em casa ele não corre bem Toda vida foi desse jeito Mas qual é do jeito que ele quer? Só em ter dado certo pra mim Tá de bom também Show, do nada nós aparece na balada, viu? Deus é maravilhoso demais Demais E ninguém enxerga, né? Por trás dos bastidores Ninguém sabe como é que a escola funciona Nós já começamos o ano Devei uma vaquejada Que não deu pra ir Que o carro se cortou Aí logo em seguida O carro lá adoeceu Viajou Viajou Porque eu tenho muita fé em Deus E fiz minha parte Que foi medicar ele E tratar direitinho Mas teve uma etapa também Se eu não me engano Até foi em Alagoas Foi doente o cavalo Doente Saiu no domingo Tomando remédio E o tratamento Foi até na sexta-feira Da semana da vaquejada Quer dizer O carro correu Tomando remédio Mas ninguém vê Quer que É pra ganhar E acabou Aí outro final de semana Vê do cavalo de esteira O boi bater E o cavalo de esteira cair As coisas do jeito Deus quer Não adianta Eu não reclamo nada As coisas tudo do jeito Dele Paciência Fé Trabalho E o resultado É na hora que ele quer Não é na hora que nós quer não Não se engana não Que o ramo de patrão Também não é fácil não Aí sendo qualquer um Desses patrão Que tem amor por dinheiro Ao invés de ter o amor Pelo cavalo Já tinha mexido Na equipe aí Um bocado de vez Porque o povo critica E só falta entrar na mente Da gente Graças a Deus Tem minha opiniãozinha formada Não tem quem quebre ela A não ser quando O direcionamento Vem diretamente do céu Aí eu mudo E mudo fácil Mas Tem que saber enxergar As qualidades E os benefícios Toda vida Eu passei o ano todinho Achando o cavalo Correndo bom demais Abrindo o mundo Gostando mesmo do estilo Que o vaqueiro Tá pilotando ele É questão de tempo Questão de tempo Pra as coisas se encaixarem Tem que ter visão Tem que ter sabedoria Visão E esperar o tempo de Deus Que se o cabo Se avechar Quiser botar um e outro Pra fazer a vontade da gente Não é feita a vontade de Deus Aí Aí dá errado Tudo conta né E só o que eu vejo aí É patrão Carneceiro Não tô pagando Tem que servir Tem que ganhar Se não ganhar Eu boto o outro Infelizmente é desse jeito Eu enquanto o cabo é parceiro comigo Rapaz Pode Tô trabalhando aqui Pode arrochar trabalhando aí Que nós Fazendo nosso papel Chega já E pronto O cabo tem que Tem que dar apoio Vai dar certo Vai dar certo E vai pronto Não dá Eu acabo fazendo as coisas Tudo errado Aí não dá não Acabo não procurando O meio das coisas Dar certo Né Mas graças a Deus Nós temos Se empenhado demais Nós Nós e eu Tenho certeza Que o povo Que tão competindo Contra a gente também né Mas Graças a Deus Chegou nossa vez E vamos embora A queda do Iguatu Tá chegando aí E Deus abençoe Nós mais uma vez Se não der certo Também tá bom demais Tudo é conforme A vontade dele Eu me lembro Como hoje O tanto que Eu fui insistente Insistente Quando João Vitor corria Nós fomos pra Bahia Ele correu Acho que foi Duas ou foi Três senhas Não Duas senhas No Pokémon Eu digo Não cabalho Não desanime não Cadê Não pode fazer mais senhas Não Faça aí Mais duas Corro na besta aí Nós já estamos No meio do mundo mesmo A Bahia E a rocha Ele disse Não Eu vou fazer o seguinte Eu corro na égua E corro no cavalo Eu digo Oxe aí Pode correr no cavalo Pode Essa corrida Não era do portal não Na época Ou pode arrochar Se puder correr As duas Poder correr Tá aí Correu Bateu Bateu E tirou E tirou o primeiro E engrenou Tirou o primeiro Também na seguida Foi Cabaceira Que foi esse Feito que aconteceu Depois a Arena Arena São Francisco Primeiro de novo E antes disso Ele já tinha tirado Um primeiro Lá no Pernambuco Lá em Exu Acaba tem que insistir Pronto Virar a cara E trabalha E espera Deus agir E agora eu vou cuidar Na vida Que eu já tirei A noite todinha Sem dormir direito Assistindo o carro Correr Só dando umas pescadas E agora nós vamos ali Pegar a estrada 7,40 km Só pra esquentar o sangue Vamos trabalhar Vamos trabalhar Cuida na vida Não deixar de fazer As obrigações não Cuida, cuida Só gratidão a Deus E vou ficando por aqui Tchau